Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz Amanhã, dia 22 de setembro, ao meio dia, a gente vai fazer o sorteio da Tiger De dois calibres, 5.5 e 6.35 Pra quem comprou chumbos estrela de prata, tá bom? Pra quem comprou chumbos estrela de prata de qualquer modelo E já mandou o seu nome lá pra Sandra, mandou o nome pra gente Verifica aqui na lista se o seu nome está aqui Se não estiver aqui, ainda dá tempo de colocar o seu nome aqui Então amanhã, dia 22 de setembro, ao meio dia Nós vamos entrar aqui rapidinho no YouTube, ao vivo E vamos fazer o sorteio da Tiger 5.5 e 6.35 de 18 polegadas São dois calibres aí Se você não comprou ainda, até amanhã, meio dia, dá tempo de comprar Pra colocar o seu nome na lista, tá bom? Tá aqui ó, são quatro modelos de chumbo Na verdade são cinco modelos de chumbo E você concorre a essa Tiger Não deixa, vai ser amanhã, é o último dia E a gente não sabe quando vai votar essa promoção Tá bom pessoal? Então participe, vai lá, faça a sua compra Se já fez, verifique se o seu nome está aí Se não fez, faça a compra e coloque o seu nome na lista Pra gente poder fazer o sorteio Nós estamos muito ansiosos pra fazer esse sorteio Pra deixar aí um comprador do Estrela de Prata feliz com uma Tiger Tá bom pessoal? Muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau